Vem cá, vem aqui Não, cê vai sentar Cê vai jogar sua tcheca O joga tcheca no meu cu Joga tcheca no meu cu Joga tcheca no meu cu E aí? O meu pau O joga tcheca no meu cu O joga tcheca no meu cu Vai mãe, vai, vai, vai O joga tcheca no meu cu O joga tcheca no meu cu Prepara o rabetão, bê Prepara o rabetão, vai, vai O joga tcheca no meu cu O joga tcheca no meu cu Cê é isso O meu pau O joga tcheca no meu cu O joga tcheca no meu cu O meu pau O meu pau E a magrinha Mas o nome do Lys? Viviane é do fó clube? É do fó clube? O joga tcheca no meu cu Joga tcheca no meu cu O meu pai! Estou passando, meu pai! O meu pai! O meu pai! O meu pai! Vai, mãe, vai, vai, vai! O meu pai! O meu pai! O meu pai! O meu pai! É preciso ser... O meu pai! Fique bem... O meu pai! E eu fiz uma magia, uma magia oriental Esquema de action, uma boboca mendical Eu fiz uma magia, uma magia oriental Esquema de action, uma boboca mend E uma boboca mend Prepara o caralho do rabo Prepara o caralho do rabo O Joga Tcheka não deu O Joga Tcheka não deu Que delícia, mãe O Joga Tcheka não deu O Joga Tcheka não deu O Joga Tcheka não deu Prepara o vibe, vai, vai, vai O Joga Tcheka não deu 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 O meu pau 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 Tchau, tchau.